Após o pequeno expediente, é hora do grande expediente. Nele, as regras são um pouco diferentes. Cada deputado tem um tempo de 30 minutos para expressar suas opiniões, apresentar ideias ou até mesmo fazer propostas que o deputado considere cruciais para o interesse público. Essa fase é a democracia em ação, dando voz a todos os parlamentares, independentemente de sua filiação partidária. A diversidade de ideias é a chave por aqui, e o tempo determinado garante que as falas sejam concisas, mantendo a atenção do público e a eficiência nas discussões. Há partes podem acontecer, e cada parlamentar autorizado pelo orador a participar do debate tem até dois minutos para suas considerações sobre o assunto em discussão. O grande expediente é, assim, uma oportunidade única para todos os lados serem ouvidos, destacando a riqueza da diversidade de opiniões e abordagens na Alemes. A diversidade é, assim, uma oportunidade única para todos os lados. Obrigado.